Bem, os roteiristas do Brasil aqui não estão pra brincadeira, aliás, eles só podem estar brincando. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, pautou urgência de projeto que anula delações de presos e, consequentemente, favorece pessoas como Jair Bolsonaro. Olha só, isso no mesmo momento que a Caroline Detone, que é do PL de Santa Catarina, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, escolhe o também bolsonarista Rodrigo Valadares pra ser o relator do projeto, que visa anistiar presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. É um libera geral, né, moçada? Vamos todo mundo roi a corda, esse é o assunto do Plantão do Meteoro. Dá a lei! Pra falar sobre isso, estou aqui com a Daiane Oliveira. Dá aí! Quer dizer, então, que no apagar das luzes, o Arthur Lira tá percebendo que tá todo mundo querendo roi a corda mesmo e é melhor dar um jeito de segurar aí as consequências que essas delações estão dando pra toda essa galera do Centrão, que, inclusive, né, tá louca pra provar esse tipo de medida, né? Pois é, né, eles querem literalmente, né, fazer um libera geral aí. E é extremamente absurdo um pensamento de que, olha, tá tudo certo, liberar as pessoas ali na PEC da Anistia, liberar as pessoas que participaram do terrorismo aí do 8 de janeiro, né, de um ato contra os três poderes brasileiros, tentativas de um bom deputado, né? E também, né, nessa questão diretamente dessa PEC, que o Arthur Lira tá tentando passar toque de caixa, literalmente, né, uma lógica de boiada. A gente vai então... Uma PEC de 2016 e o Arthur Lira tá tentando dizer assim, Olha, a gente tem uma PEC aqui que foi imposta, primeiramente, por uma pessoa ali da linha da esquerda, né, que impedia que presos que fizeram delações, essas delações tivessem validade, porque eles já estavam presos e isso poderia interferir diretamente em algum processo, poderia ser algum benefício próprio. Podia ser que nem a Lava Jato. Mas isso não leva em consideração, por exemplo, de que apenas a delação não é absolutamente nada. Essas delações, elas são só mais provas que colaboram com uma investigação que é existente, né? Tá, sim. E aí que tem a questão, né, tipo assim, o que a gente tá vendo nesse projeto de lei é que o Arthur Lira, dentro das suas, enfim, atribuições ali, né, enquanto presidente da Câmara, tá de alguma forma trazendo novamente esse projeto num momento oportuno pra sua, enfim, pra seu espólio, né, enquanto presidente da Câmara, né? A gente vê o que ele vem trazendo, né, esses, essas, essas, essas observações, né, de que era um projeto do campo da esquerda, de que de alguma forma a gente poderia, agora aproveitem, não era isso que vocês queriam, então agora aproveitem, enfim, né? A gente sabe como é que é jogar com o regulamento embaixo do braço, né, Day? Isso, né, e o Arthur Lira, ele faz isso muito bem. Esse momento, inclusive, é do Arthur Lira escolher o seu sucessor ali na Câmara de Deputados, né? Então, ele tá tentando passar a toque de caixa, o que ele, né, tá pautando ali, o que alguém pauta pra ele, o que é de interesse coletivo ou não, né, são respostas que a gente não tem ainda, mas a pergunta, inclusive, que fica é Por que agora? Porque neste momento, e aí, né, a gente já viu aqui no chat uma pessoa falando assim, não, mas aprovando o projeto agora não serve pra delações anteriores, mas especificamente falando de Bolsonaro e do caso Malcide, tem muita coisa que o Cid não disse ainda, então pode não servir, inclusive, ok, para outras delações anteriores, para o que já foi dito, mas a partir de agora, o que foi dito, tá valendo ou não tá valendo, sabe? E é esse o ponto interessante, se por algum acaso o Bolsonaro for preso e resolveu delatar toda a família, porque a gente sabe como os bolsonaristas são, eles, né, tentam, né? Na hora da dura, você abre o cadeado, né? Entendeu? E aí, quando resolve-se falar, por quê? Porque a delação pode ajudar a justiça, pode diminuir, atenuar um pouco a sua pena, e aí essa pessoa não vai ter essa delação que vai colaborar com essa investigação, que já está em curso, que já traz outras questões, é importante a gente pensar que, neste momento, Arthur Líder, ele quer beneficiar alguém passando esse projeto, né? Ainda mais com urgência do jeito que foi feito. Vamos assistir a notícia que já traz essa informação toda sobre esse projeto, que é meio absurdo neste momento? Vamos que vamos, tá na tela. O então deputado Adidas Muz apresentou esse projeto, hoje ele é secretário nacional do Consumidor, lá no Ministério da Justiça, e esse projeto diz justamente que uma colaboração premiada, uma delação, ela só pode ser homologada se ela for feita por quem estiver solto, ou seja, um investigado ou um acusado solto. A gente coloca na tela para vocês o que diz exatamente esse projeto. Vamos lá. No caso do inciso 1, que é justamente o que fala sobre a colaboração premiada, somente será considerada para fingir homologação judicial a colaboração premiada se o acusado ou indiciado estiver respondendo em liberdade ao processo ou investigação instaurados em seu desfavor. Bem, o que não tira a possibilidade, né? Como a gente comentou, não tira a possibilidade de ameaça de prisão não ser um fator coercitivo, né? Ah, você tá livre agora, cara, mas e aí? Vai delatar? Senão você vai em cana, né? Enfim, o que eles querem prevenir com esse artigo, né, Daye? Parece ser o que era o modus operandi da Lava Jato, né? Como a Lava Jato atuava. Querem prevenir que isso aconteça novamente agora para essas delações de... Quando chega ali no Centrão e na toda essa classe política, né? Exatamente, né? É aquela lógica de, olha... E um detalhe, né? As delações da Lava Jato, elas só foram anuladas justamente pela ilegitimidade do processo que foi tido ali como, né? Exatamente, Moro e seus colegas ali, só por isso, né? Mas só que as delações, elas colaboraram muito para a gente entender um esquema que existia no Brasil. Não é um processo que a gente vai pegar a criança e jogar no lixo, né? No rio, juntamente com o balde da água que a gente tá dando banho. Não é assim que se faz. É necessário a gente compreender que esse processo da delação colabora. E aí, por exemplo, uma coisa é você imaginar, poxa, alguém deu uma ordem para o CID falsificar o cartão de vacinação do Bolsonaro. E outra coisa é o CID dizer, a ordem veio do Bolsonaro. É importante quando a gente tem essa confirmação, sabe? Isso dá um outro peso para as denúncias que acontecem. Pode crer. Eu vou dar o play aqui de novo, tá? Pronto. Vamos lá. E aí, a medida, a justificativa de Oadid Amus, na época, era justamente para preservar o caráter voluntário da colaboração premiada e evitar que a prisão cautelar seja utilizada como instrumento psicológico de pressão. Ouviu, Sérgio Moro? E se era o contexto da Lava Jato. Ouviu? E agora, na semana passada, os líderes, alguns líderes aí apresentaram um pedido de urgência para esse projeto. O primeiro a assinar é o líder Altinio Cortes, que é um dos principais líderes ali da oposição, mas também outros líderes assinaram. Por exemplo, Áureo Ribeiro, do Solidariedade, ele é líder do blocão do Lira. Eumar Nascimento, também líder do União Brasil. Isnaldo Bulhões, que é líder do MDB. Do blocão do Lira, parece que é uma banda. Então, essa urgência desse projeto foi levada para a reunião de líderes de terça-feira. E aí, houve um acordo por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, de pautar a urgência sem o compromisso de mérito. Ou seja, sem o compromisso de que esse projeto efetivamente vai ser votado. Mas o fato é que a urgência acelera essa tramitação e permite que a proposta seja votada diretamente no plenário. Ela entrou, esse projeto, na verdade, a urgência entrou na sessão de ontem e só não foi votada porque a sessão foi encerrada, porque a deputada Luísa Herondina do PSOL passou mal. Bem, etapa aqui, descobre ali, né, Daí? Não tem cobertor, né? Não tem como cobrir tudo aqui, não, né? Então, tipo assim, tem um quê também, né? Vamos pautar logo isso aqui? Vamos botar num regime de urgência? Vamos colocar a galera para se mexer um pouquinho? Enquanto eu trabalho em outras partes aí? Porque tem tudo isso, né? Tem a... Quem vai suceder, né? O Arthur Lira na presidência da Câmara, né? Exatamente. Então, enquanto se tenta, muitas vezes, mobilizar ali o governo ou pessoas para barrar o projeto, muitas outras coisas estão acontecendo ali ao lado. Também existe essa questão. E uma das coisas que está acontecendo ao lado também é uma tentativa de amnistia para quem? Para os golpistas. E aí a gente tem a Carolina de Itoni numa posição privilegiada na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara. Graças ao Lira. Colocando a frente... Isso? Colocando a frente de um projeto, um bolsonarista que, educadamente, vamos dizer que um ferrenho bolsonarista, que é o Rodrigo Valadares do União. Eita, né? Nordestino esse. Não posso nem dizer que é o sudeste, fazer uma brincadeira. Mas esse é nordestino. É um ferrenho bolsonarista. Mas ele vai ser relator de um projeto que visa fazer o quê? Anistiar os golpistas do 8 de janeiro. Nossa. É um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Mas ele estará à frente, um bolsonarista, estará à frente como relator de um projeto para anistiar os golpistas. Olha só o que está acontecendo no Brasil, né? Vamos assistir a matéria que traz a informação? Está na tela, vai lá. Bruno Pinheiro. O deputado Rodrigo Valadares será o novo relator da PEC da Anistia na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele foi escolhido pela presidente do colegiado, Caroline de Tone, para fazer o relatório que pode garantir anistia aos réus do ato do 8 de janeiro. Também é de Valadares a autoria da outra PEC que condiciona o cumprimento de medidas judiciais contra os parlamentares à aprovação da mesa diretora da Câmara ou do Senado, chamada PEC da blindagem. De acordo com a presidente da CCJ, foi utilizado já que é por conta de lhe ser formado em direito e que tem noção do processo penal e do devido processo legal diante da gravidade dos fatos. Resolveram fazer essa designação de relatoria para o então deputado. Entretanto, não há uma data estimada pelo deputado Arthur Lira para ser colocado a matéria em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Este anúncio aconteceu nesta terça-feira aqui na Câmara dos Deputados durante o intervalo da Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. Grande Bruno Pinheiro trouxe ali o terça-feira do fundo dos subconscientes. Ele estava falando ali, ele... Terça-feira. E daí ficou naquele clima até o final. Sensacional. Um salve para o Bruno Pinheiro. Bem, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, né, Day? Eles estão querendo, de alguma forma, tentar colocar essa anistia aos golpistas do 8 de janeiro como se fosse a oportunidade de reconciliação do Brasil, né? É agora. Precisamos reconciliar, precisamos acalmar o Brasil. Cara, o Brasil não sente a menor falta, cara, de nenhuma daquelas pessoas ali que estavam diretamente tentando influir, né, na política nacional, diretamente querendo romper com a democracia. Ninguém sente falta de nenhum desses caras, bicho. Ninguém. E, por exemplo, a gente tem notícias de que vários fugiram até, né? Então, assim, evadiram por aí. Um ponto que é importante a gente pensar é quem é bandido no Brasil, sabe? Quem comete crime no Brasil e como é o processo penal para essa pessoa que comete crime no Brasil, sabe? Porque a gente tem, por exemplo, e aí a gente vem para um pensamento que o Rodrigo Valadares, ele não é só um deputado bolsonarista, ele é um deputado da linha bolsonarista, um deputado da linha mais radical, sim, desse pensamento do bolsonarismo. E ele é um deputado, inclusive, que participou dos atos pró-Bolsonaro. E esse é o deputado que vai estar à frente de um projeto que pode fazer com que aqueles todos aquartelados ali do 8 de janeiro não tenham nenhuma punição. Por que não tenham nenhuma punição? Porque eles estavam ali também por óculos com o Bolsonaro. Então, assim, minha mãe tem um termo que a gente usa aqui, que é o quê? É a raposa cuidando do galinheiro, sabe? Para quem não sabe, a raposa tá com o galinheiro. Mas é você dar de mão beijada uma condição muito favorável para se beneficiar. É, a relatoria é muito forte, né? Dentro de um processo desse ali, interno e tal. Mas eu tenho certeza, assim, sabe daí? Tem muito ali que é muito... Que é só, assim, eu fiz algo para tentar salvar vocês, mas se não der certo, estão nem aí, sabe assim? Ah, deu certo, não deu, não deu. Mas, olha, eu fui relator da parada, tentando, de alguma forma, manter ali um tal de... Um certo capital político que se formou a partir desse antipetismo. E que nesse momento histórico ali teve o nome de bolsonarismo. Vai ter o nome de muitos outros. Muitos vão querer ocupar esse lugar, né, galera? E eu acho que, assim... A nomenclatura tem que mudar um pouco. Os caras têm que saber que ao ser contra o PT, os caras são contra o trabalhismo. São contra o trabalhador de verdade, assim. Não é contra o esquerdismo. Ou aquela... Uma ideia difusa de... De contrariedade ao conservadorismo. Não é isso, mano. Tá ligado? Eu acho que a gente vai estar num futuro próximo. A gente ainda vai conversar sobre todos esses assuntos novamente. Aqui no plantão a gente vai ter oportunidades mil, né? Mas só de ver o nosso chat aqui dá pra ver que a galera já tá... Já tá esperta nesses assuntos. Já sabe o que tá acontecendo. E a gente espera só que o próximo presidente da Câmara aí não seja da mesma laia, assim, né, meu? Não seja um cara, assim, um filho de alguém aí igual um Arthur Lira. Se bem que a gente tem medo que seja um Severino Araújo, igual foi aquela outra vez. Então, tipo... Ah, enfim. É difícil, né? É, é hard. Mas a gente tá aqui no Plantão do Meteoro pra noticiar tudo isso pra você. Eu sou o Vitor Salmazo, estive aqui com o Daiane Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela em Daiane J. Oliveira. E também aqui em O Guarriro. Estamos numa campanha aqui daí. Numa campanha pra chegar lá no Guarriro pra chegar em 50 mil seguidores. Estamos fazendo uma campanha. Então, galera, que podia ajudar. Por enquanto, está faltando 41 mil, mas a gente vai chegar na meta. Falou? Até mais! Esse é o Plantão do Meteoro. Tchau! 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 Tchau, tchau.